Nada é tão ruim que não possa piorar, né? E quando se trata de Santos, é muito mais fácil de entender isso. Até porque o jornalista Perrone, que escreve para o UOL, acabou de publicar a seguinte matéria Conselheiro pede abertura de processo de impeachment contra Andrés Rueda, presidente do Santos. E no mesmo dia em que Lisca anuncia que saiu do esporte, pagou do próprio bolso para vir para o Santos e o presidente do esporte. Além de falar que ele não vai com a sua umbridade, é antiético, inclusive fala que o Rueda também é antiético, né? Esse é o caos que se encontra Santos Futebol Clube. Já dando lembrete que chegou aqui, bem-vindo. Esse é o canal História Santista, eu sou o Rafa. E aqui você vai ver conteúdo maçante e sofrido do Santos Futebol Clube porque é isso que a gente tem hoje em dia. Abaixo tem nossas redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, que estamos de volta, muito mais ativos. É isso. Então vamos lá, né? Vamos dar uma lida para não ficar nenhuma ponta solta, para não ficar ruim de entender também, né? Ó, o conselheiro do Santos, Augusto Duarte Moreira Neto, apresentou nesta terça-feira pedido de abertura do processo de impeachment contra Andrés Rueda. Além de integrante do Conselho Deliberativo, Neto é vereador em Santos. O que pode dar uma problematizada no caô aí. O requerimento foi enviado ao presidente Celso Jatene. Entre outros argumentos, o conselheiro acusa a Rueda de ferir a reputação do Santos, ficando sujeito à punição de eliminação do quadro associativo. A pena está prevista no Estatuto da Agremiação. Bom, aí é uma parada muito mais interna, né? Que, ah, como o Rueda iria ter ferido a reputação do Santos. Muitos na internet vão falar, sim, ele está fazendo isso mesmo, porque o Santos está na situação que está por causa do Rueda, por causa das decisões do Rueda. Tá. Isso aí vai dar a opinião de cada um. Isso aí vocês podem, inclusive, discutir nos comentários. Mas até onde vai se ferir a reputação? Porque o lema do Rueda foi sempre pagar as contas e tentar conciliar com o futebol, o que é óbvio, né, de cada presidente desse país, principalmente dos clubes. E, pô, ultimamente a gente não tem se preocupado tanto com o futebol, né? Por mais que na última entrevista que ele deu para o GL, falou que queria dar uma alegrada na torcida, no momentozinho que a gente está. Uma melhoradinha, né? Foi a expressão que a gente usou. Enfim, tem outras acusações que eu vou ler aqui para vocês. Ah, procurado pela coluna, Rueda afirmou, não recebi a notificação, por isso fica difícil opinar. Ele, como conselheiro, tem todo o direito de protocolar qualquer pedido junto ao CD. Conselho Deliberativo. Também afirma que uma regra estatutária, mal familiar, obrigando que pelo menos 1% do orçamento anual proposto pelo clube seja destinado aos esportes amadores e olímpicos foi descumprida. Houve, segundo o documento, o requerimento, houve direcionamento de verba para o futebol feminino, considerando pelo conselheiro como pertencente ao departamento de futebol profissional. Isso aí, tá. Isso aí é outras paradas que a gente não tem como saber, né? Aí é mais interno. Uma polêmica envolvendo a contratação de Ricardo Goulart. E o acordo com Jorge Sampaoli são citados no documento. O vereador fala em gestão temerária. E tem mais coisa, viu, gente? O pedido é para que o processo de impeachment também seja aberto contra o vice-presidente. O requerimento não cumpra a exigência estatutária de servinte assinaturas, mas o vereador considera o procedimento válido. Mano, é o seguinte. É uma parada muito protocolar, que a gente vai ter que ver se desenrolar, mas eu sei que uma boa parte da torcida é fora rueda, né? Gostaria de ter o presidente fora do comando e tudo mais. E, cara, é exatamente o que eu defendia do bustos. É, ah, fica mais tempo, tal, não sei o quê. Porque, pô, é meio difícil defender alguém que ultimamente não tem se preocupado tanto na questão esportiva, muito pelos projetos apresentados, pelas propostas e execuções no seu mandato. Então, é muito difícil defender, mesmo ele falando, pô, não temos dinheiro, mas pagando alguns salários e pensando em investidas que, sabe, são meio contraditórios. Os discursos também entre o executivo de futebol e o próprio rueda são muito contrários, né? No domingo, o Newton fala que não procuraram ninguém. E na segunda, o rueda fala que sim, estavam trabalhando com nomes. Então, não dá muito pra entender, né? É, aí, falar outras coisas, então, tipo, tem várias acusações contra o rueda. É, por enquanto, não tem nenhuma posição de mais gente, assim. Meio que estourou hoje, na verdade, agora, é, esse requerimento. Então, vamos esperar os desenrolares, né? E vamos falar de Lisca, né? Porque é o assunto do momento, Lisca, né? Que vai pagar a sua própria multa recisória pra sair do esporte, né? O que eu achei muito engraçado, porque eu jurava que o Santos ia pagar, né? É, então... Cara, isso aí me deixou muito intrigado, porque eu acho que ele fez isso também pra ganhar um pouco da torcida. O que me incomoda, porque ele já é odiado pela torcida do Santos. Odiado eu acho muito forte, mas, assim, a torcida do Santos não quer ele, não gosta dele. E já não pegou bem aqui essa atitude antiprofissional dele de largar simplesmente um contrato, um emprego, um tudo. um projeto que foi feito em volta dele. Inclusive, o presidente do esporte falou que eles se ligaram e já estavam falando sobre o acesso, se o esporte conseguisse o acesso pra Série A, se ele poderia, sim, ser o cabeça do projeto. O presidente falou que sim e tal, e depois de quatro jogos, o cara tá indo embora. Não entendi também, né? A multa que tinha vazado era que era um milhão de reais, se não me engano. O valor agora gira em torno de 200 mil. Tá valendo 200 mil, 150 mil, tem muita coisa a gente... Tá aí e tal. Mas o que eu concordo muito com o presidente do esporte é que ele tentou driblar a situação que ele mesmo criou culpando a torcida. O que eu achei, mano, uma parada totalmente antiética, desrespeitosa com a instituição, com o clube, com os funcionários, com os atletas, com os torcedores, porque ninguém é maior que ninguém. Principalmente no meio do futebol, todo mundo sabe disso. Nenhum jogador, ninguém é maior que nenhum clube. Então, é difícil falar, porque o Lisca já tem passados trabalhos que ele teve a mesma atitude, de largar um contrato, de largar projeto. Então, é muito difícil você falar sobre um cara que é uma incógnita. O que me deixa esperançoso é porque ele tem trabalhos curtos e geralmente ele sai. Então, assim, eu não queria que nem fosse técnico agora, quanto mais em 2023, quanto mais cabeça de um projeto de 2023, se a gente não cair. Porque se a gente cair, com certeza, ele vai embora. ele não pode ser a cabeça, ele não pode ser a mente pensante por trás do Santos em 2023. Porque eu imagino que o Santos não vai querer brigar para cair de novo. Tanto no Paulista, quanto no Brasileiro. E cometer o mesmo erro de ter mantido o Carilli, né? Carilli não era para ter sido mantido em 2021. Era para ter sido bustos desde o começo. Podia dar errado, podia dar certo, ninguém sabe. Essa era a teoria. Santos ainda não contratou ninguém. Está perto de um acordo com o Lucas Blondel. A proposta que o Santos mandou foi de 1,7 milhões de dólares, segundo o mercado de futebol. E o Tigre quer 2 milhões de dólares. Então, provavelmente, o Santos vai pagar, né? Porque é um valor próximo. Espero que venha. E já estreie, pelo amor de Deus, nos próximos jogos. porque o Mattson e a Auro são bem difíceis, está bem difícil. E eu espero que o Mário Fernandes também chegue. Tem conversas, tudo mais, mas nada tão definido quanto o Blondel. Sobre as transferências, eu vou trazer o vídeo amanhã. Eu já vou gravar agora e vou editar para amanhã. Tá bom? Um beijo, um queijo, sorte para a gente. Se inscreve, curte, comenta. Eu sei que está difícil, mas estamos tentando. E seguir dando alegria e sorriso para vocês porque vocês merecem. Não é esse pessoal que só quer cagar com o meu Santos. Beijo.